e pedir orientação. Senhor Presidente, também para dizer que nós concordamos com a orientação do bloco do PMDB, do qual o PSC faz parte, mas também, senhor Presidente, para só reafirmar mais uma vez o compromisso de toda a bancada do PSC, que desde o primeiro turno votou de forma unânime pela aprovação da PEC 457, da mesma maneira vai votar, tenho certeza, e esse é o encaminhamento nosso, da liderança, votar sim para que nós possamos aprovar a PEC, na certeza, senhor Presidente. Que oxigenar não significa dizer competência, oxigenar muitas das vezes não significa dizer conhecimento. O conhecimento e a competência está também na experiência, exatamente por isso, pela experiência daqueles que tem muito ainda a contribuir com o nosso país, que estão aptos física, intelectualmente, e eu tenho certeza que muitos que estão aí, como já disse o líder Jovem, não tem obrigatoriedade de chegar até os 70, mas que pode perfeitamente, ainda contribui muito com a nação, o PSC, senhor Presidente, encaminha, e essa decisão unânime de toda a nossa bancada, o PSC caminha sim pela aprovação da PEC 457, senhor Presidente. Obrigado, senhor Presidente.